Fala, galera do canal Me Explica! Professor Cezitor aqui com mais uma questão do Colégio Naval 2020-2021. Questão 47, que ele me diz o seguinte. Considero os átomos genéricos A, B e C, sabendo-se que o número de massa de A é igual a 110, o número de massa de C é 96 e o número atômico de B é 47. Exatamente, além disso, tem-se o conhecimento que A é isóbaro de B, B é isótono de C e o íon C²⁺ é isoeletrônico, AA. Sendo assim, quais os números atômicos dos elementos A e C, respectivamente? Galera, para começar essa questão, vocês têm que lembrar o seguinte. Esses dois conceitos aqui que ele me deu. O que era um isóbaro? O isóbaro é quem tem o quê? Quem tem a mesma massa, certo? Tem o mesmo número de massa. Tranquilo? O isótono, a gente vai ter o quê? A gente terá o mesmo número de nêutrons. Tranquilo? E o isoeletrônico, isso quer dizer o quê? Que terá o mesmo número de elétrons, certo? Mesmo número de elétrons. Então, beleza. Então, vamos com essas informações. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, nessa tabelinha, eu vou colocar os quatro principais elementos que a gente precisa, certo? Que vai ser quem? Número atômico, que é igual ao número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons e a massa atômica de cada um desses elementos. Tranquilo? Com isso, a gente não se perde. A gente fazendo essa tabelinha, a gente não se perde. E a partir daqui, a gente vai tirando as informações que a questão nos forneceu. Então, a primeira informação que ele me fornece é o seguinte. Que a massa de A é de 101. Então, eu coloco aqui, 101. Sendo que ele me disse o quê? Que A e B são isóbaros. Isso quer dizer o quê? Que B também terá 101 em massa atômica. Vamos para o outro. Outra informação que ele me deu é a massa de C, que é de 96. Beleza. Aí, ele me disse o seguinte. Que o número atômico de B é de 47. Tranquilo. Isso quer dizer o quê? Como ele está no estado fundamental, ele não perdeu nem ganhou elétrons. Então, o número de elétrons também será de 47. Tranquilo. Beleza. Professor, como a gente vai calcular o número de nêutrons? Vocês têm que lembrar o seguinte. Que a massa atômica de qualquer elemento químico é dada por quem? Pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? Então, a partir daqui, eu posso ter o quê? Eu posso ter duas equações. Eu posso dizer que o número atômico vai ser quem? A massa atômica menos o número de nêutrons. E o número de nêutrons será a massa atômica menos o número atômico. Certo? Vamos guardar essas duas informações aqui que a gente vai precisar. Beleza. Então, se eu preciso do número de nêutrons de B, eu venho para essa daqui. Então, vai ficar 101 menos 47, que vai dar 57, que vai dar 54. Certo? Então, aqui vai dar 54. 54 nêutrons. Logo, B tem 54 nêutrons e C também terá 54 nêutrons. Com isso daqui, eu posso saber o número de quem? O número atômico. Certo? Que nada mais é do que o quê? 46 nêutrons, 96 menos 54, que vai dar 42. Certo? Como o C aqui está em estado fundamental, eu terei 42 elétrons. Opa! Já matei a questão. Por quê? Ele me disse que o C₂⁺ é isoeletrônico de A. Lembrando que C₂⁺, ele aconteceu o quê? Esse 2⁺ está me dizendo que perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, isso quer dizer o quê? Que vai ser esse 42 menos 2. Mas, portanto, ele tem 40 elétrons, certo? Como ele tem 40 elétrons, logo, o número de elétrons de A vai ser quanto? 40 também. Isso daqui é igual ao número de elétrons de A. Tranquilo. Morreu por quê? Porque o A está no estado fundamental, ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, portanto, 40 vai ser 40 também. Tranquilo. Então, a alternativa correta, bravo, letra B. Beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Eu espero vocês com mais questões. Não esquece de deixar sua dúvida aqui nos comentários. Deixar seu like e se inscrever no canal para a gente poder ter mais resoluções como essa. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.